O sargento Gleison, do 5º Pelotão de Meio Ambiente de Caratinga, informou que o volume de chuva que caiu horas antes na região acabou elevando o nível do Rio Preto de uma forma inesperada, prejudicando dezenas de famílias moradoras da área central de Embé de Minas. Porém, segundo o militar, a barragem construída sem autorização de órgãos ambientais, a pouco mais de um quilômetro da cidade, foi fundamental para a situação vivida pelos moradores na última segunda-feira. Essa imagem aérea mostra o ponto da represa e o ponto central de Embé de Minas, onde as águas da barragem causaram maior impacto. Gleison disse que com o rompimento da barragem, a chuva trouxe com ela uma grande quantidade de água e lama para o leito do rio, e invadindo ruas, avenidas e diversas casas. O rompimento da represa provocou ainda a destruição de uma ponte, de uma casa de três andares, e danificou parcialmente outro prédio, que ainda corre risco de cair. Choveu bastante naquela região, os rios transbordaram, aumentou o nível acima do esperado, e com isso veio os transtornos. Uma barragem em uma propriedade rural, uma barragem de grande volume de água, ela veio a se romper e acabou por trazer enxurrada, por trazer lama, e tudo para dentro da cidade, e aconteceu o que vocês já sabem, que caiu casa, caiu prédio. Gleison explicou que um boletim de ocorrência foi registrado, contendo todas as possíveis infrações e penalidades provocadas pela intervenção no ato de construir a barragem. O sargento disse que o proprietário da fazenda não tinha autorização para represar a água. A área total de barragem é de 1,4 hectares, o que dá aproximadamente um campo e meio de futebol. Ele informou que essa área e a profundidade medida é superior a 5 mil metros cúbicos de água, situação em que o proprietário da fazenda deveria ter uma autorga do IGAM, Instituto Mineiro de Gestão das Águas. Para receber um termo liberando o represamento, especialistas iriam até o local para fazer a liberação da obra, o que nesse caso, segundo a Polícia de Meio Ambiente, nenhum órgão ambiental foi acionado. O proprietário também não tinha qualquer outra autorização para construir a barragem. Essa propriedade já foi fiscalizada anos atrás, em 2012 a gente puxou no sistema, mas como aconteceu uma novidade, a gente teve que fiscalizar novamente. Então a gente voltou a propriedade no dia 1º, constatamos que lá existe uma barragem de 1,4 hectares de alagamento. Então isso aí passa dos 5 mil metros cúbicos de água, que no caso ele ia precisar de ter uma autorga para que essa lagoa, essa represa esteja legal e ele não tinha essa autorga. Então a gente identificou esse problema, o crime, a gente, como eu falei com vocês, nós vamos estar fazendo o boletim de ocorrência, ele vai ser penalizado perante a justiça. O sargento ressaltou que as primeiras providências já foram tomadas. A Polícia de Meio Ambiente ainda entrou em contato com o Núcleo de Emergência Ambiental de Belo Horizonte, que nesta quinta-feira esteve em Bé de Minas para avaliar a situação da represa. Providências já estão sendo tomadas, a gente já fez contato com o órgão ambiental lá em Belo Horizonte, que é o NER, que é o Núcleo de Emergências Ambientais. Eles estarão vindo aqui na quinta-feira para poder fazer um laudo técnico. E nós, da Polícia Ambiental, desde o dia 31, a partir das 18 horas, quando tomamos conhecimento, estamos confeccionando o REDES, que é o boletim de ocorrência, colocando todos os dados, colocando todas as infrações e todas as penalidades que o produtor possa ter causado para a natureza e para o bem-estar da população. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.